Olá, tudo bem? Estou aqui de volta no canal Ser das Estrelas, no programa Levando a Frequência. E hoje eu vou trazer o coração e as suas emoções. Na verdade, o coração e o seu acoplado na medicina chinesa, o órgão energético, o intestino delgado. Eu vou falar também do pericárdio, que é o invólucro do coração. E a gente também trabalha no elemento fogo, que contém esses órgãos do coração, o intestino delgado, também o triplo aquecedor, que não é um órgão, é um sistema de aquecimento que transmite energia para o nosso corpo, que são aqueles centros de energia. E também o pericárdio, que é esse invólucro que protege o coração. E como isso mexe com as nossas emoções, porque ele está associado a isso. Além das questões, a gente fala um pouco das questões físicas, claro, que o coração é um músculo, é um órgão que bombeia o sangue. Então ele tem essa função que a gente já conhece. E também as questões físicas. Pessoas que têm suas questões do coração, têm arritmia, têm palpitação, têm problemas com o coração, questões do coração físico. E isso também é trabalhado energeticamente. E como isso envolve o nosso emocional, as nossas emoções. O que esses órgãos trazem em relação às nossas emoções? O coração, na medicina chinesa, ele é considerado um imperador. O imperador é aquele cara que é a conexão entre o divino e o humano. Ele faz essa ponte. E é muito interessante porque aqui mesmo nesse canal, eu trouxe um vídeo que fala a conexão mente-coração, que você pode ir lá procurar. É muito interessante. Eu falo um pouquinho de como a ciência está vendo hoje essa função do coração. Não pelo olhar da medicina chinesa, exatamente, mas esses estudos vão lá atrás buscar nessas culturas milenárias, nesses estudos milenários, não só da medicina chinesa, mas de outras culturas. Por que que o coração é tão falado, né? Da emoção do coração, da conexão. E hoje tem tantos outros estudos que falam desse comando. E tem lá esse vídeo, se você puder dar uma olhadinha, que é muito interessante. Eu ensino uma meditação lá também. E também tem um outro vídeo, que é a meditação do coração, que eu fiz recentemente também, que é uma meditação muito poderosa, que cura as nossas emoções. Enfim, eu convido você a dar uma olhadinha aqui no canal, que tem muita coisa legal. Mas voltando aqui para o nosso papo de hoje. Então esse coração, ele tem essa função, né? De governar o sangue, os vasos, para poder distribuir esse sangue. Então é assim, aquela nutrição para todos, todos os outros órgãos, né? Para todas as partes do nosso corpo. Se não houver essa distribuição, desse fluxo de energia, não vai funcionar, né? Através disso tudo, aqui a gente vai ser nutrido, enfim, não só nutrientes, mas oxigênio. Então o tamanho e a importância desse órgão, né? Físico. Mas a emoção também está associada ao coração. E todo mundo aqui já, né? Já tem a ideia de que o coração, a emoção é a emoção é a alegria, né? Então a gente quando está assim com o coração pleno, quando a gente está feliz, parece que o coração expande, parece que vai sair do peito, né? De alegria, de amor, né? O amor. E isso interfere muito no nosso, na nossa vida, né? Como a gente lida com essas emoções, né? Como é que é a alegria, né? Como é que é a alegria na nossa vida? A alegria é aquele sentimento que expande, que aquece, né? Que movimenta e a gente busca, né? A alegria. Mas e quando a gente não tem alegria ou acha que não, né? Que não está faltando alegria na nossa vida, né? Como é que é isso? Então a gente olha, pelo viés da medicina chinesa, como essas disfunções, não é nem disfunção, mas assim, uma deficiência e também tem os excessos, né? Então quando a pessoa começa a ficar assim com uma tristeza, sentir uma solidão, né? Aquela necessidade de receber esse sol, né? Essa alegria, esse sol emocional, né? Que nos aquece, que brilha, que nos ilumina. Então tem essas deficiências, né? Esses momentos em que a gente pode estar sentindo isso e como a gente vai equilibrando, né? Porque na verdade a ideia é a gente fazer um fluxo saudável. Você começa a ficar alegre, você vai estar alegre, aí vai chegar lá no pique, euforia, dança, canta, e tá ali andando com as pessoas, com a sua família, ou então com os amigos, ou numa situação de alegria, você chega lá no topo, e depois aquele momento vai diminuindo, vai passando, aquela alegria vai voltando ao estágio normal e você fica bem. Então isso é um fluxo harmonioso, né? Que todo mundo deseja, espera e sabe que é assim que funciona. A gente não fica lá o tempo todo na alegria, vibrar na alegria, todo dia, 24 horas por dia, não é assim. A gente tá bem, a gente tá alegre, a gente tá vivendo nossa vida, a gente tá aqui, tá tudo bem. Mas acontece que muitas vezes a gente não pode estar num momento da vida, num processo de deficiência, que a gente não consegue acessar nem esse começo dessa alegria, né? Muito menos chega lá em cima. E a vida fica realmente mais sombria, né? Sabe aquela plantinha que precisa de sol, mas ela vive na sombra? Ela vive, ela sobrevive, mas ela não floresce, né? Então a gente precisa desse sol, dessa alegria, dessa energia pra florescer, né? Também tem o excesso, e aí parece até estranho, mas tem o excesso, né? Que é a euforia, pessoas que ficam em estado de euforia, aquela alegria que fica ali e nunca acaba, né? E o som desse elemento, né? Do coração, o som do riso, né? Então, a pessoa que fica rindo, sabe? Rir, 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 nunca para de rir, nunca mais. Acontece, às vezes a gente ri muito, né? Um momento de muita alegria se prolonga, mas um estado de euforia, que a pessoa, aquilo se prolonga por muito tempo, aquilo é um excesso, né? E às vezes todo mundo parou de rir, e a pessoa tá ali, não consegue, existem algumas situações que a pessoa acaba ficando meio constrangida, porque ela não consegue sair daquilo. Então, é um excesso. Ok, se passou, ok, tudo bem. Mas às vezes, sabe quando essa curvinha vai assim, suave, e quando, esse é o estado normal, e quando a pessoa vai muito lá em cima e volta, sabe aquele parque de diversão, aquele brinquedo que vai lá em cima e dum, cai de uma vez? Também tem isso. Às vezes, os excessos, né, também fazem movimentos muito bruscos, de altos e baixos. Então, aí a pessoa pode ter aquela sensação de tá faltando alguma coisa, de se sentir, assim, muito... Sabe aquela palavra, uma palavra assim que costumam usar muito nessa literatura, assim, sentir miserável, né? E sentir, ai, nossa, eu tô tão abandonada, sozinha, não tenho felicidade. E até mesmo um quadro um pouco depressivo, tem a ver com um pouco dessa deficiência, né? Dessa energia do coração. O excesso também, essa manifestação da energia, ela se dá muito através da fala, né? Da língua, a gente, na medicina de estudantes, a gente fala da língua. E a pessoa, às vezes, que fala demais, né? Ela fala, 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 fala desenfreadamente, e ela não para de falar, não deixa ninguém falar. Ela fala demais, tá colocando pra fora um excesso, né? Também, o desequilíbrio pode trazer uma questão da própria fala, que é uma fala confusa, ou uma gagueira, ou a língua presa, ou falar palavras que falam errado, né? Assim, se embolar com as palavras. Porque, na medicina chinesa, a gente chama de Shen, que é o espírito da mente, a gente chama da mente energética, o Shen. Então, você precisa estar conectado, o teu coração precisa estar harmônico pra você trazer as ideias e projetar na fala. Então, quando você não está com o coração, essa energia, coração harmonizado, você não consegue colocar as ideias em ordem e projetar na fala. Então, às vezes, você não consegue falar, fica confuso, fala errado, embola, esquece. Então, a mente confusa, falta de memória recente, confusão mental, tudo isso pode ter, tá associado a esse desequilíbrio da energia do coração, né? A mente, ela... E aí, volto lá, volto aqui pra te convidar pra assistir esse vídeo que é interessante, essa conexão da mente e coração, não é à toa, né? A gente tá conectado, até na medicina chinesa ela fala que o Shen, essa mente, vai sair durante o dia e vai trabalhar, vai fazer as coisas, não, 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 não. Quando volta a noite, ela precisa estar albergada, né? Ela precisa estar... Ela vai se pacificar, vai se ancorar no coração. Quando não tem como esse ancoramento, não tem energia pra ficar ancorada aqui no coração, o que acontece? A gente não dorme bem, a gente tem insônia, a gente tem problema pra dormir, às vezes muitos sonhos. Então, olha a conexão, né? Como é interessante, essa mente confusa, né? Durante o dia, a questão da fala, a questão de não se entender bem, não entender bem as coisas, não conseguir se manifestar, falar demais ou não querer falar, medo de falar também, aquela coisa de não, não vou falar, vou ficar... Então, tem a ver com esse elemento, né? Essas emoções. Uma coisa também que é muito interessante, a gente fala que o Shane, a mente descansa no coração, a gente consegue pensar com clareza, sabe? Quando a gente tá com aquele fluxo, o fluxo é como se tiver realmente aquela conexão. A gente tá no nosso fluxo, então a gente vai com o vento batendo na vela do barco, né? A gente vai com clareza, não tem dúvida, a gente entende, a gente se faz entender através da nossa fala, e eu acho isso muito legal, né? O equilíbrio da emoção do dar e receber, né? Dar amor, dar... Se entregar pra um relacionamento, e esse relacionamento pode ser amoroso ou de amizade, ou de pessoas, ou não, né? A capacidade que a gente tem de se relacionar bem, isso tá ligado à energia do coração. Então, quando a gente tá assim, a gente consegue também se relacionar com vários tipos de relações diferentes, né? Então, você se relaciona com o teu vizinho, você se relaciona com as pessoas do trabalho, você se relaciona com os pais do teu filho na escola, você se relaciona com o cachorrinho, com o seu animal, com a sua família. Então, você se... Essa habilidade, né? De se relacionar com diversas formas que aparecem na nossa vida, né? E a gente consegue escolher os melhores momentos pra se abrir e também pra se fechar com as pessoas. Então, com esse relacionamento eu vou até aqui. Ah, esse aqui é mais profundo, eu vou, eu avanço mais. Ah, esse aqui eu já... é mais superficial. E você tem esse discernimento, né? Porque não é com todo mundo que você vai ser relacionado da mesma forma. Até mesmo os amigos, cada amigo você tem uma relação, não é? Então, é até mesmo muito interessante isso. Porque isso é uma sabedoria que a gente aprende desde criança, né? Qual é o nosso lugar na vida do outro, né? Quem sou eu? No... Né? No meu... Nos meus relacionamentos, né? Então, o meu eu verdadeiro tá aqui no meu coração. Né? Então, eu entendo... É... Que aquele amiguinho... É um amiguinho... Me chama pra festa. Ok. Aquele amiguinho não me chama pra festa. Ok, porque eu não sou aquele amiguinho que vai na casa dele. Do outro eu sou. Então, assim... Essas emoções, a gente aprende a lidar desde cedo. E a gente vai construindo isso no nosso coração. No nosso aprendizado emocional. Quando a gente não consegue lidar bem com isso, com essas frustrações, com essas emoções das relações. A gente vai ficando o quê? Com tristezas, com mágoas, né? É... A gente vai armazenando isso também no nosso coração. Então, a gente vai ficando... Vai assim... É... Ai, mas eu me sinto mal. Aquela... Aquelas... Aquelas construções emocionais do passado. Ah, porque eu não fui amado pela minha família, ou por alguém, ou pelo amigo. Então, isso vai enfraquecendo a energia do coração. Né? Ou... Porque é muito interessante. É... É uma via de mão dupla. Aquela emoção não trabalhada enfraquece o órgão, tá? E o órgão, com pouca energia, demonstra, a gente manifesta aquela emoção. Então, é uma via de mão dupla. Então, quando você, por exemplo, tem a habilidade... Você começa a trabalhar a habilidade de curar os seus relacionamentos, a se ver, a se... Se colocar no mundo, eu... Agora eu reconheço o meu papel no mundo, eu sei quem eu sou. Você nutre o seu coração. Você fortalece o seu coração, órgão, né? E você... É... Equilibra. E... E o contrário, quando você tem essa energia equilibrada desse órgão, Você manifesta aquela habilidade de estar bem. De se sentir bem, de ser amoroso, de ser... De ter bons relacionamentos, de forma saudável, de ter esses ciclos saudáveis de alegria. De dormir bem. Então, é... Então, é uma via de mão dupla, tá? Isso serve pra todos os órgãos que eu falar aqui. Porque um é o complemento do outro. A gente não, né? O órgão físico, a energia dele, a emoção, ela é totalmente vinculada. Então, é... Uma coisa... Auxilia a outra ou debilita a outra. Tá? Então... Se não tiver ficado claro, vocês me perguntem aqui. Deixa a pergunta. A gente depois fala. Enfim. Conforme... Fora a questão de vocês, podem colocar aqui. A gente fala que o coração saudável, ele permite o espírito descansar em paz dentro dele. Né? Então... Sabe botar a cabeça no travesseiro e descansar? Você tá em paz? Você tá... Ai... Eu tô bem? Né? É como aquele imperador soberano que sabe que ele... Ele tá fazendo o bom trabalho dele. Então, ele consegue... Ele consegue descansar em paz. Tem o nosso meridiano do intestino delgado, que ele é um acoplado do coração. O intestino delgado, ele é aquele órgão que filtra e purifica. Né? Vai assim... É... Ele separa o puro do impuro. E... A gente faz isso na vida. Né? A gente vai separar. O que é pra mim? O que não é pra mim? O discernimento. Né? E aí, quando a gente fica muito confuso, às vezes tem uma época da vida ou tem uma deficiência, a gente fica muito confuso. O que acontece? A gente tem que ter uma dificuldade de decidir. Tomar decisão. Sabe? Caso eu compro uma bicicleta. Eu vou na sorveteria, tomo sorvete de morango ou de chocolate. Sabe? Sabe aquelas pessoas que não tomam decisão? Que não conseguem decidir. Escolher no restaurante um prato de comida. Qual que ela vai escolher? É... Então, assim. Parece simples, mas tem uma deficiência. Né? Então, assim. Vamos olhar. Como eu posso trabalhar isso? Né? O que que tá faltando aqui? Porque... Quando a gente fica confuso, a coisa não anda. Né? Então, fica ali. Parado. Né? E o intestino, ele é aquele caminhão lá. Caminhozão lá comprido. Ele precisa transitar. Precisa ter trânsito. Você não embola, né? E aí, se embolar, fica complicado. Fica contaminado. Então, a gente fica ali contaminado com as nossas confusões, com os nossos pensamentos. Então, é um órgão acoplado do coração tem essa função energética, física também, né? Porque ele vai receber lá o líquido, o alimento. Ele vai dar isso aqui vai pra cá, isso aqui vai pra lá. Vai pro intestino grosso, que não vai, vai ser descartado, vai pro intestino, o líquido que vai ser, porque é puro. E vai, não, 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 não. Então, ele vai decidindo. E vai separando. E a gente vai fazendo essa separação também. Que também é saudável, né? Ó, isso aqui eu vi, isso aqui eu não achei que é pra mim, não. Então, isso aqui eu não deixa, ou deixa pra depois, ou então isso aqui eu não quero. Se você tem clareza, a gente precisa estar com essas energias harmonizadas. Pra gente também fazer as nossas escolhas, escolhas que a gente sente, né? Que são saudáveis pra gente, né? Enfim, não ficará na indecisão, senão mistura tudo. A gente já não sabe. Deixar pro outro decidir, não tem como. Porque o outro sabe dele. Não da gente, né? Se o outro também não sabe do outro, ok. Mas é só ele que pode saber. Às vezes a gente vai dar uma ajuda, ok, mas a gente é o caminho pra mostrar. Olha, tem essas opções, porque pronto, você quer ir. Mas é sempre a gente que escolhe, né? A nossa escolha, o nosso livre-arbítrio, a gente sempre fala disso. Então, trabalhar essas energias, né? Da clareza, que é a clareza mental também. Que é essa mente que tá diretamente conectada ao coração. Tem esse invólucro, né? O pericártico, o invólucro do coração. Que ele é considerado uma porta, estilêmo. Uma porta de proteção. Que ele também faz uma certa barreira, né? O que que vai passar por essa porta? Eu abro, eu fecho, eu abro um pouquinho, eu abro mais, escancaro, né? Eu deixo só uma frestinha. Então, é esse pericárdio que vai auxiliar nesse trânsito também. Então, por exemplo, uma pessoa sai de manhã, ela acorda, organiza o café da manhã na família, sai todo mundo, ela vai trabalhar. Aí ela fala com o porteiro, resolve não sei o que, chega no trabalho, resolve as coisas dela, vai, sai pra almoçar, escolhe a comida. De tarde, vai ao médico, e isso aqui, não sei o que lá, não, 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 não. Bom, ela lidou com um monte de pessoas, né? Chega em casa, ainda chega o carteiro, ela recebe a correspondência, ela lidou com um monte de gente ali, ao longo do dia. Como foi a relação dela com essas pessoas, com cada uma dessas pessoas, né? Ela abriu mais pra uns, abriu menos pra outros, né? Se relacionou mais intimamente com uns, se doou mais pra uns e menos pra outros. Esse é o conto, é a organização dessas portas, né? Então, assim, a gente abre e fecha essas portas, essas relações, de forma saudável. Agora, a pessoa, de repente, chega lá ao carteiro, vai entregar cartas. Ah, o rapaz super simpático, é um bom dia, como é que a senhora tá? A pessoa, ai, começa a contar da vida dela, toda, o carteiro. Né? Ai, meu Deus, você não sabe da maior, não sei o que não. Então, ela abriu demais aquela porta, de uma forma que não era aquele lugar, não era aquela pessoa. Então, assim, aquela clareza, né? Dos momentos, né? De como você vai se relacionar de forma adequada com cada situação, com cada pessoa. Né? Como você quer lidar com isso, né? Então, esse discernimento, né? Do, do, da energia, né? Do, do coração, que tá acoplado ao destino delgado, tá acoplado ao pericardio, que vai fazer essa proteção, né? De quem você, é, acessa mais, acessa menos, né? É, também, aquela coisa do, me veio aqui, do apaixonamento, né? Sabe aquelas pessoas que se apaixonam todo dia? Ai, eu tô todo mundo apaixonada. Ai, morre, né? De paixão, não sei o que, aí depois passa. E depois, daqui a pouco, tá apaixonada de novo. Então, isso, tem uma questão desse elemento do coração. Porque você vê, é um, não é um fluxo suave, né? Do amor, da alegria. Ela é muito intenso, vai e volta. E quando termina a relação, paf, de cara lá. Tipo aquele cabum, né? Pof! Então, é isso, também, é, fala de uma relação, dessa energia que precisa ser trabalhada do coração, né? Que tem muitas outras questões que podem vir até da infância, enfim. Não vou falar disso agora, mas a gente é um todo e tem muitas coisas que estão associadas aí, de como a gente vem desde nossa vida, desde lá de trás, a gente vem a formação. E a nossa constituição é mais, é mais, eu sofro mais fogo, mais madeira, mas... Que a gente não é uma coisa só, tá? A gente é um conjunto de coisas, a gente não é só o elemento madeira, do fígado, a gente não é só o elemento do coração, do fogo, só a água, do rinho. Não, a gente é um pouco de cada coisa. Mas tem, pode ter um elemento que se sobressai mais, você tem uma tendência a isso aqui. Então, eu vou trabalhar, eu sinto mais isso. Eu vou trabalhar essa energia, que equilibra. Até porque, como eu falei pra vocês no outro vídeo, tem uma inter-relação entre os elementos. Então, se você tá com excesso em alguma coisa, você pode, inclusive, maltratar o próximo elemento, você fazer uma intervenção muito pesada em cima do outro, que enfraquece o outro. Então, essas correlações entre os elementos, elas formam também muitas questões, que trazem até mesmo questões físicas, da nossa energia, do nosso corpo físico. Então, é mais complexo. A ideia de eu trazer esses vídeos, esses vídeos, esse trabalho, essa apresentação desses elementos, desses órgãos, dessas emoções, não é pra ninguém ficar experta em medicina chinesa, que são muitos, muitos anos disso estudando. E eu também, é pra ficar super experta, porque eu precisaria muitos anos também. Mas, é pra gente trazer clareza. Opa, ouvi aquilo. O que é que isso toca em mim? Onde é que tá em mim isso, né? O que é que eu preciso olhar? Onde é que tá ainda desequilibrada essa emoção? Tá faltando o brilho nos meus olhos, né? Porque a alegria faz o olho brilhar, assim, sabe quando a pessoa, nossa, aquela pessoa tem brilho nos olhos. É isso. Então, isso é uma característica, né? De um elemento do coração equilibrado, né? Saudável. O olho brilha, né? Eu tenho paixão pelo que eu faço, eu vou lá, né? Então, isso é uma característica de um equilíbrio. Desse órgão. Então, meu coração, meu olho tá brilhando, né? O que que faz meu coração palpitar de alegria, né? O que me move, né? O que faz meu coração bater? A gente não fala isso. Então, se tá faltando isso na nossa vida, né? Então, é, eu preciso cuidar desse ponto aqui na minha vida, né? Eu tô assim, eu tô, onde eu tô, onde eu tô, eu tô encontrando a felicidade, a verdadeira felicidade. Como eu consigo encontrar, né? Eu sou digna de ser amada, porque essas questões, às vezes, vem lá, tipo quando a gente era criancinha. Então, a gente vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, vai trazendo, e se essas questões estão aí, né? A gente tá enfraquecendo a energia do nosso órgão, que precisa ser equilibrado. Então, são consciências, né? Clarezas que a gente vai tendo, pra gente poder olhar pra gente e falar, ah, isso aqui. Independente de você dizer, ah, eu sou mais isso, eu sou mais isso. Não, não é isso. É mais pra gente ter mais uma forma de olhar pras nossas emoções, olhar pro nosso corpo, porque sente. O coração fica apertado, né? O que que, né, contrai aqui aquela dor? Alguém fala alguma coisa, eu senti o coração apertado. O que que tem naquela fala que aperta o seu coração? Vai lá olhar, né? O que que tá enfraquecendo a minha energia? O que que tá expandindo, me fazendo, né? Tem brilho nos olhos, né? E fala assim, tem uma frase que é assim, quando o olhar fica brilhante e não mais orientado pra visão, né? Porque é a visão, é ver com o coração, né? Você pode só, não precisa mais ter os olhos físicos necessariamente, né? Uma outra visão. Quando o ouvido fica aguçado, não mais só pra audição, né? Que você consegue ouvir, além do ouvido físico, o coração se expande, né? E aquela energia se propaga pra além da gente. Ela vai, aí não vai ter mais preocupação, nem ansiedade, porque você tá plena. E quantas vezes a gente já sentiu isso, é tão gostoso, né? Você tá... Ok. Então, meu coração tá pleno. E quanto é bom, e quanto é saudável, e quando isso acontece, a gente distribui essa energia pro corpo todo. Tudo fica nutrido. Então, acabou a preocupação, acabou a ansiedade, porque os outros órgãos também não estão deficientes. Então, tá tudo bem. Você não entra em falta, você não sente, não tem sensação mais de falta, de perda, né? De fraqueza, de vulnerabilidade, né? De se sentir isolado, de se sentir fechado. Porque tem muito isso, né? Tem os extremos desses... Dessas energias, né? Ou você, a gente tá alegre, ou os excessos, né? Compulsivamente alegre. Ou se sentindo miserável. Tá muito aberto, muito sociável e tudo. Ou então, fica mais fechado e mais isolado. Tá muito risonha, aquela coisa meio laria, né? Ou então mais sério. Você tá muito vulnerável. Se sentindo enfraquecido. Ou você tá excessivamente protegido. Não, aqui ninguém tá aqui, ninguém passa, né? Vou ficar aqui na minha armadura, fechadinha nas minhas portas aqui. E ok, vou me isolar. Você tá mais instável, né? Aquela montanha russa de emoções que a gente fala. Ou você tá mais constante. Então, vamos olhar, né? O seu coração tá batendo de alegria? Ou ele tá palpitando de desgosto, de estresse? Sabe quando você recebe uma notícia? Ah, vai acontecer alguma coisa e você fica ali. O teu coração começa a bater? Mas não é de alegria? É de estresse, aquela palpitação, aquele... Você viu um desconforto cardíaco mesmo? Então, é o que você tá sentindo, né? Então, é olhar pra isso, né? Olhar pra que esse coração possa nutrir a nossa mente. Possa nutrir o nosso corpo. Possa nutrir até os nossos cabelos. Porque tem uma coisa de quando... Tem essa também, as mulheres, né? Essa coisa da menstruação, a gente perde sangue. Então, tem uma falta de nutrição, né? No cabelo, na pele, em determinada época. Então, porque tem uma perda. Às vezes, um volume muito grande também. Mas a gente vai falar muito disso. Desse controle de perda. E num outro elemento, né? Que faz esse controle. Desse fluxo de perda ou não, quando é muito grande. Aí a gente vai falar do elemento do baço. Mais pra frente. Mas, assim, o cabelo fica seco em alguns momentos antes da menstruação. Porque ele tá precisando nutrir, ele encheu os vasos pra ser liberado. Depois volta ao normal. Mas não tem a ver com o produto que usa. Não tem a ver com água, né? Mas é uma característica que às vezes a gente percebe sutilmente. Às vezes a pessoa percebe, mas depois volta ao normal. Então, tem esses fluxos. Se o coração tá funcionando bem, tá nutrindo bem, tá fluindo com essa energia, tá tudo bem. Então, tudo fica mais saudável. A gente fala, assim, de uma coisa do sorriso interno. Deixa eu só conectar aqui meu cabinho, que eu acho que vai... Minha bateria tá acabando muito rápido. Pronto, deixa eu ver se eu consigo. Desculpa a balança aqui. É, acho que eu consegui. Pronto, será? Bom, vamos lá. Eles falam, assim, uma boa risada faz você rejuvenecer 10 anos. Pô, quem dera 10 anos seria maravilhoso. Ia ser jovem para sempre. Mas é a energia da alegria. Tanto que existem já pessoas que trabalham com isso. Grupo do Riso que vai lá nos hospitais visitar as crianças. visitar as pessoas, entender as pessoas rirem. Se sabe da necessidade, da importância que é a alegria na vida da gente. O quanto a gente libera hormônios. O quanto a gente... Como tudo volta a funcionar melhor quando a gente tem alegria. Quando a gente se conecta com a alegria. Isso é essencial para a nossa vida, né? O sistema imunológico. Tudo funciona melhor, né? Agora, não é aquela falsa alegria. Aquela coisa de... Ai, eu preciso viver na alegria, viver na alegria. Não, 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 não. E aí, a pessoa fica naquela... E outra coisa também é fazer o outro, né? Ai, eu preciso fazer o outro ficar feliz. Eu preciso dar alegria para o outro. Mas você, lá por dentro, a pessoa lá por dentro... Ela entristecida. Ela enfraquecida. Então, olhar para essas questões todas, né? Que estão dentro da gente. Será que é suficiente, né? Eu vou fazer o outro feliz e eu? Cadê a alegria? Como é que eu me nutro com a minha alegria? Onde está a minha alegria? Está dentro da gente, né? Mas assim, a gente pode trazer do externo para auxiliar, para dar tipo aquele choquinho, né? Para poder fazer a coisa funcionar. Então, se conectar com coisas que tragam alegria. Pegar sol, a luz do sol, o calor do sol, a vibração, o brilho. Isso traz alegria. A gente andar em lugares abertos. Beleza. A beleza também está muito conectada à alegria, ao coração. Então, vai ver uma coisa bonita, uma flor, que seja na sua casa, ali você, o seu animalzinho de estimação. Enfim, se conectar com isso, né? Com alegria. Porque a alegria, ela é que vai mobilizar, né? Vai fazer o coração estar pronto para botar tudo para funcionar, né? Então, o que mais? Então, falar dentro da alegria, do prazer, do contentamento, dessa troca de cordialidade, né? Pessoas cordiais, amáveis, dóceis, pessoas até engraçadas, né? Às vezes a gente consegue ser engraçado porque a gente está feliz, porque a gente está alegre. E tem muita tensão nesses quadros que a gente fica muito tempo lá embaixo, não consegue acessar essa alegria, não consegue ver a beleza, não consegue ver o contentamento. A gente não consegue, fica, fica confuso, está muito confuso, não sai da confusão. Está sempre se afastando, não quer a troca, né? Do outro. Porque hoje que a gente teve uma perda muito grande aí do contato físico, mas está ali com as pessoas e mesmo o contato físico, as pessoas, né? Se isolarem muito, então, olhar com isso, né? Porque isso, a falta de relação, de se relacionar, também enfraquece a energia do coração. E aí a gente vai ficando triste, vai ficando isolado, vai ficando guardado ali, preso. Então, um, como eu falei, um tem relação direta com o outro, tá? Eu vou ensinar pra vocês aqui uma coisa de uns pontinhos que tem aqui, olha, no meridiano do coração. Eu vou até pegar uma caneta, vou me radiscar aqui. Aqui, no nosso meridiano do coração, passa por aqui, ó. Tá? Por dentro. Aí vem aqui. Aqui tem um ponto vindo aqui na direção que, ó, cai aqui. Vocês vão sentir uma... Tem uma fendazinha aqui, ó. Vem aqui, ó. Tem uma fendazinha. Sobe a primeira linha aqui, ó. Da mão com o punho, tá vendo? Ó. É aqui, nessa linha, tá? Aí você vem aqui e acha esse ponto. Eu vou marcar aqui pra vocês primeiro pra ficar mais fácil. Aqui. Pronto. Vê se dá pra ver. Deixa eu ver aqui. É que tá clara a luz, né? Então, ali, ó. Tá vendo aqui? Vem aqui, por dentro. Passou aqui, ó. Caiu aqui. Você sente até uma valetinha aqui, assim. Aqui, assim. Esse ponto é o C7. Esse ponto, ele é chamado de o portão do espírito. O Shemem. E ele é a nossa... É como se fosse, assim... É... O ponto que diz que Deus está em você. Deus está em você. Você é isso, né? Então, aqui, ó. Você... É... Aperta aqui. Pode fazer. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Você manipula esse ponto. Tá? E... Você alivia dor no coração. Dor mesmo, dor física. Pessoa que tem palpitação, dor. É... Você alivia esse estado de desconforto, né? De... De... Até mesmo de pânico. Então... Aqui, ó. Muito estresse, muita ansiedade. Você vem aqui, ó. E a dor mesmo, também. Vem aqui. E... Vai lá. E faz, massageia o ponto. Tá? É... Um... Um outro. Que eu vou colocar aqui também. Aqui na mesma linha. Aqui tem um... Gente, estou me rabiscando aqui. Tá vendo aqui, ó. No meio, aqui no nosso braço, tem dois tendões. Tá vendo? Passa a mão que você sente aqui. Dois tendões. E aqui no meio, entre esses dois. Na mesma linha. Tá aqui, ó. Tá vendo? Aqui, é um meridiano desse do pericárdio. Que é esse envólucro do coração. Tá? E esse ponto aqui também vai ajudar. Ah! Inclusive, às vezes tem excesso de sangue no coração. É uma coisa de... Então... Ou, às vezes, falta. Você vai ajudar a equilibrar. Voltar pro lugar certo. Então, às vezes, tem dor no coração. A pessoa tá se sentindo mal. Tá muito estressada. Então, tem esses pontos. Você pode massagear. Esse aqui. O ponto do coração. O ponto do pericárdio. Um, dois, três. 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 Tem um outro. Que é no meridiano do pulmão. Que eu vou dar de brinde aqui também. Que é na mesma linha. É a mesma linha. Os três. Gente, eu tô me rabiscando e tô apagando os pontos ao mesmo tempo. Porque eu meto a mão, né? O ponto do pulmão. Tá vendo? Tipo uma pulseirinha. Uma linha aqui. Você aperta os três. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Vai massageando. Pode fazer nas duas mãos, tá? É a mesma coisa. É a mesma coisa. Aqui, ó. Aqui. Desce aqui. 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 Entre os dois tendões. E aqui. O ponto do meridiano do pulmão. Massageando esses pontos aqui. A gente vai diminuir realmente a dor no coração. A dor que tem. Tá com algum problema no coração. Tá com uma... Às vezes até um momento de... Agudo, de emergência. Você pode fazer isso. É... A gente vai diminuir essa... Esse desconforto. Coração oprimido. Apertado. É... Um estresse muito grande. É... Que tá afetando você naquele momento. Né? Um desespero. É... Falta de... Aquela coisa do... É... Do pânico. Você entrou em pânico. Então você... Massageia. Esses três pontos. Tá? É... Pode... Pode ser muito... Inclusive importante. Assim. Ajuda. Ajuda muito. Agora... Mas isso é uma... Uma... Uma dica, assim. Pra momentos de crise. Tá? Crise mesmo. Assim. De você tá... Ai... Às vezes tá até ofegante. Ai meu Deus. Tô em pânico. Tô em crise de pânico. Tô... Tô... Meu coração tá palpitando demais. Mas vai sair pela boca. Tá aqui. É... Agora pra harmonizar essa energia do coração. Uma das coisas muito legais. A gente respirar. Respirar. Acalmar. Se centrar. Tem um cristal. Que é... O quarto sorroso. Que todo mundo... A maioria conhece. Né? O quarto sorroso. É a cor... Do nosso chacra do coração. E essa... A cor... A gente pode intencionar. Imaginar. Envolvendo o nosso coração. Pra equilibrar essa energia. Tá? É... Você pode colocar esse quartzo rosa. Embaixo do seu travesseiro. Pra dormir. Pode ser botar na beirada da sua cama. Na cabeceira da sua cama. Tá? Às vezes a gente... Tem gente que gosta. Um colar de quartzo rosa. Pulseirinha. De quartzo rosa. Brinco. É legal. Funciona super bem. Tá? Trazer essa luz. Essa cor. A cromaterapia mesmo. A cor rosa. Claro. Envolvendo você. Envolvendo o seu coração. Pra você equilibrar. Você pode fazer isso por cinco minutos que seja. Você vai ver muita diferença. Tá? Harmonizar isso. Voltando aqui. A dica que eu dei no início. Também tem um vídeo aqui da meditação do coração. Que eu falei que vai ajudar a curar as emoções, né? De se conectar com as pessoas. Do amor incondicional. Né? Desses relacionamentos. Então, é muito importante. A gente tá buscando, né? Essa conexão com o nosso coração. Deixa eu ver se tá conectado aqui também. A conexão da minha energia do meu celular. Pra que a gente possa viver feliz. Viver bem. Porque tudo tá dentro de nós. Né? Lembra desse ponto aqui. Deus está em você. Aqui, quando você tiver dúvida. Venha aqui nesse ponto. Massageia aqui. Tipo, eu tô no comando. Sou eu. Eu sou Deus. Deus está em mim. Eu controlo. Tá aqui. Massageia. Pode massagear. Lembra. Fala. Faz essa conexão. Meditação, mente, coração. Aqui de três minutinhos. É... Se conecta com a sua verdade. Com a verdade do seu coração. Pra trazer amorosidade. Pra trazer alegria. Pra voltar. Essa energia voltar a circular. Né? Dentro do nosso corpo. Fluir na nossa vida. Fluir em tudo que a gente faz. Fazer nosso olho brilhar. Como eu posso encontrar aquilo que faz meus olhos brilharem? Né? Voltar a trazer o brilho nos meus olhos. Então... Estar conectado com isso. Estar... Estar... É... Buscando realmente viver essa verdade do seu coração. Porque é aqui. É daqui. Que realmente sai a nossa... Que é verdade pra gente. Ah, faz isso. Faz aquilo. Vai ali. Vai... Isso não é verdadeiro pra mim. Pode ser que seja unanimidade. Eu fui, sei lá... Em... Cinco especialistas. Todo mundo falou a mesma coisa. Mas eu... Cara... No meu coração eu sinto que é outra coisa. Eu vou procurar alguém pra me olhar isso. Me ajudar nisso. Então... Segue o seu coração com verdade. Mas você precisa estar conectado. Porque se não você estiver confuso. Né? Lembra da confusão? Se estiver confuso você vai. Aí você não gosta. Mas você fica confuso. Aí você não... Você não se acha. Né? Em si. Né? Então essa é a energia do nosso eu verdadeiro. Tá no nosso coração. Tá bom? Então... Eu vou te convidar. A fechar seus olhos. Fazer algumas respirações confortáveis. Se entregar. Solta. Solta seus braços. Solta seus ombros. Seu pescoço. E imagine agora. Que as suas mãos. Estão. Brilhando uma luz rosa, clara, brilhante. E que você vai trazer agora pro seu coração. Coloque as suas duas mãos no seu coração. E energiza o seu coração. Com esse brilho dessa luz. Respira e sente o fluxo. O seu coração. Levando essa luz rosa. Para todo o seu corpo agora. E fluindo. E da sua mão emanando mais desse fluxo. Para todo o seu corpo. Sente o seu coração bater. Sente. Agradece a ele. Dê um sorriso. Sorriso. O sorriso. O sorriso. O sorriso é a manifestação. Da alegria. Da energia. Do coração. Coloque um sorriso. No seu rosto. E sorri agradecendo ao seu coração. E agradecendo a você. Porque está em você. Esse é um dos seus poderes. Sinta essa luz vibrando em todo o seu corpo. Veja essa luz agora irradiando além do seu corpo. Fazendo um grande halo. Dessa luz rosa em toda a sua volta. Você é completamente envolvida por essa luz. Imagina agora raios dessa luz rosa irradiando para fora desse seu halo de luz. Em todas as direções. Irradiando para as pessoas que você gosta, que você ama. Indo além. Para as pessoas com quem você convive. Para as pessoas do seu trabalho. Para os seus vizinhos. As pessoas do seu entorno. Indo além. Para quem até você não conhece. Você pode irradiar raios dessa luz rosa. Para pessoas do outro lado desse planeta. Para lugares que você nunca nem ouviu falar o nome. Experimente agora. Experimente agora. Propagar essa luz. Envolva. Tudo que tiver à sua volta com essa luz rosa. Irradiando a energia do seu coração. Irradiando a energia do seu coração. A energia do amor. Da alegria. Para além de você. Respire. E agradeça. Respire. Se agradeça. Gratidão. Por estarem aqui mais uma vez. Com muita alegria. Eu encontro vocês. Próxima semana. Uma semana muito alegre. E qualquer coisa. É só me mandar mensagem. Eu terei muita alegria. De verdade. De estar com vocês. Um grande beijo. Tchau, tchau.